Olá a todos, meu nome é Yara, sou assistente social de formação, formada há 10 anos. Há um ano coordeno o serviço de república do Instituto Paderodo, um serviço voltado a pessoas que passaram em tratamento em decorrência de transtorno por uso de substância. E a gente trabalha com essas pessoas a autonomia, inserção no mercado de trabalho e moradia. E hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você que está estudando, que deseja ter uma formação crítica em serviço social. E a primeira dica que eu dou é a gente sempre ter a noção da defesa intransigente dos direitos humanos. Acho que quando a gente consegue ter essa compreensão, a nossa prática profissional, ela sempre vai em busca da autonomia e da liberdade de todas as pessoas. A segunda dica que eu dou é a gente sempre lutar contra a imagem que foi construída socialmente da profissão, que é uma imagem extremamente assistencialista. Quando, na verdade, a nossa postura tem que ser sempre em defesa das políticas públicas e políticas sociais. E a terceira dica e última que eu deixo aqui para vocês é a gente sempre saber qual é o nosso papel. Porque a gente tem uma profissão, vocês, no caso, que estão estudando, vão estar junto a uma profissão que muitas vezes as pessoas não sabem de fato o que faz. Então, se a gente não souber quais são as nossas atribuições, acaba que muitas vezes a gente está exercendo funções que não são nossas. Então, sempre estudar, procurar se aprimorar, saber qual é o nosso real papel, vai nos auxiliar, inclusive, na compreensão e na luta por uma profissão de fato que sabe qual é o seu papel. Tchau. Tchau.